E o Fernandinho não é apenas um capitão que ajuda a família, o time, ele também ajuda aqueles que precisam. Essa camisa dele, autografada por todos os jogadores do time, tem história. Em dezembro do ano passado, a Anne perdeu o irmão Luan. Ele nasceu com uma má formação do cérebro, que afetou a fala e os movimentos. Eles dividiam três paixões, o Atlético, o City e o Fernandinho. E o Luan gostava muito de brincar com camisa, então ele pegava a camisa do Fernandinho e olhava para a tela, apontava. Quem contou essa história para a gente foi o próprio Fernandinho. Ela tinha um irmão e acabou perdendo. Aí eu peguei e enviei aqui, consegui a assinatura de todos os atletas. E mandei lá para ela, lá para ela fazer esse leilão, até porque uma perda desse nível é sempre dolorosa. Mas aí você vê a grandiosidade da pessoa quando ela supera um obstáculo como esse para ajudar outras pessoas, né? Nossa, estou emocionada. Posse que demais. Essa camisa enviada pelo Fernandinho será leiloada para ajudar a escola que Luan estudava. É uma felicidade muito grande saber que a gente vai ajudar outras pessoas que precisam, assim como o meu irmão precisou, sabe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL